Eu vou brincar na lavagem do beco, vou botar pra quebrar ao som de um bom frego No rosário estreito a gente se atiça, não se tem violência e nem mais preguiça Lá vem a Raquel e lá vem Sulamita, mas a gente charmosa e gente bruta Oi, Lazera de Maceió, e aí, primeira vez, né? Deixa que ser gente assim, mas, Beneduz, nós estamos aqui, é um feliz, Beneduz, é a nossa profissão Parabéns, viu? É, a gente tem que prestigiar a lavagem aqui, que vai acontecer na Igreja Rosários, né? Então, o secretismo, e é muito importante a gente prestigiar a religião de Patrícia Africana aqui em Beneduz Parabéns, viu? Obrigada R Mãe, Mãe e Mãe e Mãe Jo Amém. A lota música. Amém. 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 Bebeto. Bebeto. Bonito, né? O sincretismo. Tá lindíssimo. Obrigado a todos. E você sempre fazendo parte dessa bela festa, né Bebeto? Todos os anos. Perdi um, né? Do começo ao fim. Parabéns a você e a todos aqui. Obrigada. Ana! Ana Maria! Ana Maria! Ana Maria! E aí, rapaz? 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música